E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, vamos com tudo, nós vamos pro terceiro piso aí, vamos ver o que a gente consegue fazer de bom lá galera, porque tá complicado aí, entendeu? Nós acionamos aí o modo difícil lá do jogo lá, entendeu? Hardcore lá, boladão, aqui é fita sinistra mesmo, vamos ver aqui hein galera, vamos ver aqui, a gente tem que buscar essas paradas aí ó, tô bem equipado galera, olha isso, tô bem equipado cara, tô bem equipado aqui, aqui a gente precisa do disquete, não sei como é que a gente vai pegar esse disquete aqui, beleza? E aqui galera, nós temos o bagulho da arma aqui, beleza? Então antes da gente começar a nossa invasão pro terceiro piso lá, o terceiro andar, eu gostaria de pedir uma meta de dois mil likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem, você e meus inscritos fiéis e os inscritos que estão chegando agora, dois mil likes, coloca assim ó, você que tá se inscrevendo agora, hashtag inscrito novo, beleza? Conta com o apoio de todo mundo e marca aquele sininho, valeu? Valeu, show! E agora também eu gostaria de pedir pra você dar um pulo no meu canal dois, o link tá aí na descrição, dá uma força lá e coloca assim ó, hashtag canal dois, só pra eu ter certeza que vocês veem desse vídeo aqui, beleza? Então galera, vamos lá, vamos invadir aqui, vamos com tudo, eu não sei o que a gente vai encontrar pela frente aí tá galera? Não sei mesmo, mas vamos sem medo aqui, entendeu? Porque o bagulho aqui é tenso, mas nós somos o que? Nós somos carne de pescoço, então quem é carne de pescoço sabe que é bicho boladão, né? É, não tem medo de nada, é um maluco chato e cai pra dentro mesmo, cai pra dentro. Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, tá galera? Eu tenho que pensar direitinho aqui, beleza, aqui tá fechado ó, será que aqui abre? Aqui não abre não ó, a gente precisa acessar aquele terminal lá, aqui, aqui abre galera, será que a massa de serra seria o ideal aqui, cara? É, vamos ver, vamos ver o que a gente faz aqui, tô com muita arma aqui, cara, tô com muita arma aqui, vamos ver aqui, tomara que não bugue o jogo aqui, né galera? Veio todo mundo galera, veio todo mundo, show, rapaz, deixa no automático aqui galera, deixa no automático aqui e vamos controlar a nossa vida ali galera, vamos controlar, rapaz, os caras tão batendo do ídolo rapaz, e não morre cara, que que é isso? Olha esse ponto atirando de vida, rapaz, show hein? Beleza, come aí, rapaz, esse gordão aí tá frenético mesmo. Ih galera, vamos comer aqui ó, vamos comer aqui que a nossa arma já, nossa arma já quebrou né galera? Vamos pegar a katana aqui e vamos, isso aí ó, show, caraca, a katana arrancou o cucurucu dele, arrancou o cucurucu dele aqui, o bicho tá bolado aqui rapaz, 91 de vida, vamos ver o que a gente consegue pegar aqui. Opa, pegamos aqui ó, pertence, um tubo metálico protege o conteúdo de ação dos alimentos, show de bola. Vamos pegar essa paradinha aqui e vamos ver galera, vamos ver aqui, tem o zumbi frenético aqui, os caras não deixaram nada pra gente, beleza, show de bola. Vamos ver o que a gente consegue aqui galera, vamos ver o que a gente consegue aqui e vamos que vamos cara, vamos que vamos que... Aqui nós é carne de pescoço mesmo, beleza, show de bola, latinha não quero, latinha não quero essas latinhas cara. Tem um zumbi olhando pra gente aqui ó, de frente aqui galera, que zumbi é aquele ali? Vamos passar aqui boladão aqui, vamos ver. Ih, é o gordão galera, é o gordão, é o gordão boladão cara, o que a gente tem que fazer aqui cara? Rapaz, será que a gente passar ali e a gente consegue pegar aquele ali? Vamos ver se a gente consegue pegar aquele ali por trás ali. Isso aí, tem que matar logo ele, show, matamos logo ele, mete o pé aqui, mete o pé aqui, vamos ver. Vamos botar uma arma logo aqui galera, vamos botar uma arma logo aqui. Ele tira muita vida nossa hein galera, ele tira muita vida nossa. E ele corre galera, e ele corre. Rapaz, mete o pé aqui ó. Corre! Uh, moleque, saímos bem galera. Saímos bem aí, cadê, cadê a bactéria? Show, matamos a bactéria aqui galera? Ou, será que aparece mais? Ó, matamos a bactéria aqui. Caraca galera, o que que é isso aqui? Estamos com um bagulho aqui em nós aqui galera. Cara, que ele explodiu, ele veio parar aqui cara. Tem uma porcaria em cima da gente aí, que eu não sei que porcaria é essa aqui não galera. Bugou, bugou a tela aqui galera, bugou a tela aqui, beleza, show. Bugou a tela, vamos lá, vamos lá, vamos na disciplina lá galera. Vamos na disciplina, beleza. Vamos pegar um item aqui desse candango aqui ó. Pegamos um itemzinho aqui, que parada de item esse aqui, aquela pra parar pra trocar lá ó. Caderno militar, show de bola, estamos bem na fita hein galera, estamos bem na fita. Ah moleque, pega aquela torreta lá, vamos ver aquela torreta lá, que é isso que complica ali galera. Complica ali, beleza. Está dando um lagzinho né galera, está dando um lagzinho aqui. Aí aqui a gente vamos trocar pela katana galera, vamos trocar pela katana aqui. Uma abaixadinha aqui, beleza, show de bola. Opa, entrei errado por aqui ó. Vamos tentar pegar esse aqui por trás aqui ó. Isso aí ó, rapidão, matar ele, rapidão. Nove, beleza, show. Rapaz, está demorando a matar ele, está tirando 18 aqui a katana rapaz. O bagulho ficou frenético mesmo galera, ficou frenético. Não dá pra pegar nada aqui mais. Então vamos comer uma cenoura aqui pra gente ficar boladão. Cadê o frenético que está ali galera, o frenético que está ali ó. Vamos pegar aquele frenético ali, vamos fazer o seguinte. Vou pegar ele com a pistola galera, vamos pegar ele com a pistola, beleza. Vamos pegar logo aquele frenético ali. Show. Ih, moleque, tem que ficar ligeiro aqui hein galera. Tem que ficar ligeiro, ele está mais rápido, não está? Mas a pistola aqui ó galera, dá um impacto nele aí que joga ele pra trás. Beleza. Que porcaria é essa rapaz, o bichinho está correndo galera. Rapaz, uma porrada dele, olha quanto tira de vida nossa cara. Come aí ó. Ih, moleque, ficou carne de pescoço a parada aí hein. Ficou carne de pescoço. Vou fazer o seguinte, esses itens aqui vou deixar logo aqui no comecinho aqui galera. Vamos deixar logo aqui no comecinho aqui, pra gente não dar mole aqui de perder eles. Joga pra cá, beleza, show de bola. Repara no fundo não, que tem uma galera gritando aí no vizinho aí né galera. Estão fazendo a brincadeira ali, estão fazendo a festa ali. Então já viu né, eles começam a gritar mesmo. Sabe como é que é a molecada né. Beleza, show de bola. Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui. Eu não posso perder a minha arma aqui cara. Eu não posso perder a minha arma aqui. Ah não, aqui tá vindo aqueles verdinho né galera. Tá vindo verdinho, é verdinho, beleza, show. Vamos lá, vem bebê, vem bebê. Vem aqui ó. Beleza, show. Ainda bateram na gente cara. Deixa aí na automática aí. Vamos guiar aqui pra gente não morrer assim galera. Não morrer aqui porque caralho estão batendo doido malandro. E vestindo a carne de pescoço cara. O que que tá vendo cara? Olha isso. Tirando dois aí. Beleza, show. Vamos pegar aqui os itens dele, beleza. Tá bonito hein galera. Estão pegando os itens aqui legal aqui. Vamos comer aqui a parada aqui ó. Vamos comer aqui a cenoura aqui. Pra completar 100%, beleza. Tá quase. Dei mole aqui galera, dei mole. Cabaça, fui cabaça agora. Vamos lá pegar uma atadurazinha aqui ó. Pegou 97%. E agora galera, agora vou ter que usar essa daqui cara. Vou ter que usar essa daqui. Beleza. Caraca, malandro. Bagulho doido. Pegar logo eles aqui ó galera. Pegar logo eles aqui ó. Morri galera. Brincadeira. Que mole que eu dei quando ia tentar correr ali. Morri, morri. Vou botar um reviver aqui galera. Então galera, tô voltando aqui. Vamos lá direto lá pra tentar pegar nosso corpo lá. E vamos tentar cara. Vamos tentar matar aquele candango ali. Que tá difícil cara. Tá difícil. Porque tá um dificulte aqui. Parece que a gente só tira 20 de vida dele cara. Que isso. 20 de vida não dá. Peguei outra arma aqui cara. Peguei só essa arma aqui cara. Não era pra me ter pego essa daqui. Porque é complicado tirar a vida dele. Mas vamos lá. Vamos com tudo lá que a gente vai tentar. Beleza. Cara, morri de bobeira cara. De bobeira mesmo. Uma vez em um vacilo teu já era né galera. Um vacilo teu já era. Mas beleza. O bom é que o nosso corpo fica lá cara. A gente não perde o nosso corpo. Só não pode morrer novamente. Se morrer novamente a gente perde. Não tem jeito tá. Então eu acho que eu fiz a coisa errada aqui. Escolhi a arma errada. Entendeu? Porque se tirar somente 20 de vida ali ó. Tô com uma porcaria ali colada em mim ali galera. Que é estranha demais cara. É estranha demais. Vamos ver aqui ó galera. Vamos ver aqui ó. Ele tá aqui ó. Ó. Explodiu ali beleza. Eu acho que foi a porcaria dos parasitas que me mataram galera. Foi isso mesmo. Os parasitas que me mataram. Brincadeira não cara. Brincadeira não. Beleza. Vamos pegar tudo que tem direito aqui galera. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui ó. Cadê o gordão? O gordão tá lá do outro lado lá. A gente tem que pegar as paradas dele lá. Entendeu? Então vamos ver o que a gente vai fazer aqui galera. Vou ter que... Tô bem equipado. Mas eu tenho que deixar alguma coisa pra trás aqui cara. Vamos fazer o seguinte. Aqui tá meu kit... Meu kit aqui de... De medicamento. Vamos colocar aqui. Show de bola. Vou levar ele. Não tem jeito. Katana, facão, comida. Tô... Tô pesado aqui hein galera. Tô pesado. Tem uma porta aqui hein galera. Tem uma porta aqui. Uma parada diferente aqui. Mas vamos voltar aqui. Que eu vou deixar alguns itens aqui. Naquele caixote ali tá galera. Vamos lá. Vamos deixar lá. Por que eu vou deixar ali galera? Porque se o meu corpo morrer. Eu pego aqui no caixote. Aquele caixote que eu nem cheguei a abrir tá galera. Eu nem cheguei a abrir. Aí eu não perco as minhas paradas aqui. Porque senão aí pô. Vai ser fogo né. Se eu perder as paradas aqui ó. Tem até o cartão vermelho ali ó. Vamos botar esse kit médico ali. Esse livro. Vamos botar esse facão aqui. O racha cuca ali. E vamos jogar uma comida pra cá. Vamos jogar essa parada verde pra lá. Eu acho que nós já estamos no caminho certo aqui tá galera. Vamos jogar pra cá. Botar 12 ali. Isso aí. Vamos deixando as paradas assim. Bem organizadinha né galera. Porque aí a gente consegue. De boa beleza. Eu acho que agora a gente consegue pegar as paradas ali. Beleza. Então nós vamos lá ó. Vamos lá. Mete o pé aí ó. Chupa. Estamos na hora certa ali. Vamos ver o que aquele gordão tem pra gente ali galera. Vamos ver o que aquele gordão tem pra gente ali. Beleza. Pega tudo aí. E ainda ficou coisa aqui pra gente pegar cara. Vamos beber essa água aqui galera. Vamos beber essa água aqui ó. Vamos deixar a calça que joga pra lá. Beleza. Vamos jogar essa cenoura pra lá. Joga a calça pra lá. E joga isso aqui pra lá. Aí pronto. Vamos comer uma cenoura aí ó. Beleza. Tomo full. Vamos ver. Tomo full. Tomo full. Vamos ver agora o que a gente faz aqui hein galera. Vamos pegar o item desse pilantra aqui ó. Show. Pegamos aí ó. Medalhão aí ó. Aquelas paradas de PQD né galera. Vamos ver aqui o que tem aqui pra gente aqui ó. Tem um corpo aqui. Será que não atira aqui que tem pra cá. Não tem nada pra cá. Beleza. Show de bola. Olha o candango lá galera. Olha o candango lá. Rapaz. Que porra de bicho é aquele. Caçador cego malandro. Caçador cego. Vamos ver qual arma que a gente vai usar nele aqui. Vamos usar essa daqui que tá... Tá meio baleada galera. Vamos usar essa daqui. Beleza. Vamos usar esse equipamento aqui. Acho que esse equipamento aqui é mais boladão né galera. Cara se morrer aqui dentro filho. Pra buscar o corpo deve ser carne de pescoço cara. Vamos ver. Vamos ver aqui se a gente consegue alguma coisa que esse candango aqui hein galera. Vamos ver. Vamos ver. Vai lá. Vai. Come aí ó. Caraca o bichinho não anda. Mete o pé. Ih rapaz. Olha isso. Tiramos vida pra caraca dele aqui hein galera. Come aí. Arma quebrou. Mete o pé. Caraca. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele não vem não galera. Ele não vem cara. Ele não vem. Vamos ver aqui ó. Vamos botar essa arma aqui de novo. Essa daqui. Beleza. Show de bola. A gente tem que comer galera. A gente tem que comer hein. A gente tem que comer uma parada aqui. Vamos com uma atadura. Vamos botar uma atadura aqui ó. Show. 100% aqui galera. 100%. Vamos entrar aqui ó. Tem que ativar essa parada aqui ó. Tem que ativar. Caraca que porra é essa mano. Tá bugado o bagulho. O bicho já fez 100% ali cara. Caraca. A vida do bicho se viu de novo cara. Vamos meter o pé aqui ó. Vamos meter o pé aqui ó. Vamos ver se ele tem que ativar essa parada aqui ó. Arma quebrou de novo galera. Arma quebrou de novo. Ele vem batendo na gente aqui. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé. Caraca. Quase galera. Que que é isso rapaz. Rapaz. Vamos colocar essa arma aqui galera. Vamos colocar essa arma aqui agora. E vamos com tudo lá. Ó. Vamos comer aqui ó. Pra gente ir de novo. Belida. Show. Chuchu belida aqui ó galera. Chuchu belida. Ah não. Júlio tá bugado galera. Júlio tá bugado. De novo cara. Mete o pé. Mete o pé. E aí sim galera. O esquema é esse galera. O esquema é esse. Mas como é que ele tá recuperando a vida cara. Como é que ele tá recuperando a vida. Não tá atirando. Opa. Mete o pé. Caraca. A arma tá quebrando galera. Que porcaria de arma é essa cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá rapidão. Beleza. Show. Como é uma paradinha aí. Vamos ver galera. Vamos ver aqui ó. Vamos ver. Aí não galera. Então se sair daqui já era. Se sair daqui já era. Mete o pé. Mete o pé. Estamos tirando bastante vida dele hein galera. Olha isso. Vamos aí ó. Opa. Agora sim galera. Estamos indo no... No esquema certo hein galera. Olha isso. Que porcaria. Ele come o bagulho ali galera. Como é que eu vou matar ele? Ah galera. O jogo tá roubado. O jogo tá roubado. O jogo tá roubado. Não dá pra matar ele. Come aí. Beleza. Show de bola. Mete o pé. Mete o pé. Não dá pra matar ele não galera. Não dá pra matar ele não. O jogo tá roubado. Tira dois de vida cara. Vou matar ele na mão. Eu acho que seria melhor matar ele na mão. O jogo tá roubado galera. Não dá pra matar ele não. Rapaz. Vamos comer aqui a atadura. O que se eu entrar ali de novo ali galera? Deixa eu pegar aqui. Vamos botar uma glockzinha aqui galera. Vamos ver. Olha isso. Gastei arma pra caraca aqui galera. Vamos ver como é que ele vai tá aqui na parada aqui. Ativei aqui ó galera. Vamos abaixadinho aqui ó. Vamos ver se é abaixadinho. Ah o bicho já tá com a vida toda galera. O bicho já tá com a vida toda. Vou desistir aqui senão eu vou morrer. Vamos lá. Lá. O bicho tá com a vida toda. Eu acho que eu não posso sair daqui né galera. Mas ele comeu comigo ali galera. Ele comeu comigo ali cara. Ele foi sem vergonha. Galera. Vamos meter o pé aqui. Vou dar uma estudada aí primeiro. Pra gente ver como é que a gente mata ele legal aqui. Que bagulho doido. Sapeca esse candango aí. Isso aí ó. Sapeca ele. Caraca mano. Daí. Bagulho doido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos trocar arma aqui que eu fiquei boladão galera. Fiquei boladão agora. Gastei arma pra caraca aqui. E não consegui matar ele cara. Não consegui matar ele. Brincadeira não hein galera. Brincadeira não. Ih ó pô. O bichinho ficou bolado galera. Mas tá maneiro galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Deixa no comentário aí. Quem conseguiu matar ele aí. Qual a dica que vocês tem pra mim. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.